. Ha ha.. He he! Pô, gente, pera aí! Ei, compô! Eu quero dar a minha bola! 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 Ó Chico, pode dar a minha bola! Como é? Vou fazer a minha bola! Já vai ver, meu filho! Ó Chico, como é? Está rodando a minha bola! Pode dar a minha bola! Não, meu Deus, meu Deus, não! Calma! Vai voltar ao normal! Vai voltar ao normal! Tenha paciência! Não! Pô, eu estou tontinho! Isso é negócio! Isso é negócio para a peste! Se eu soubesse que essa porra ela deixaria... Deixava esse filho da peste para lá! Tu não é doido? Vamos fazer o peste de novo? Vamos! Para ver se fica bom! Vamos! Olha! Está vendo aí? Olha aí! Isso aí foi ele que atreveu! Será que foi ele que atreveu em nós? Olha que miserável! Tu é doido! Não é negócio não! Ha, ha! He, he! Essa porra não é da porra! Ninguém é da porra! Você está me mandando aí? Ou você já foi? Olha para a puta que pariu do faro! Pera aí! Minha gente! Isso é negócio! Vai! 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 Vai ficar de novo.